Dizem Ronaldo, o brabo Eu não me enroro a onda pro caralho Eu conheci uma danada Latrou piranha E chamei ela de docinho Mas tava com esse na balada Ela me levou pro cantinho Catuca, catuca, catuca com carinho 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 Catuca, catuca, catuqui na beija Catuca, 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 catuca Catuca, catuca ela Catuca, catuca ela Essa cadeira é minha danzela Joga para o Ronaldo, que se dá catuca, catuca, catuca Joga para o Ronaldo, que se dá catuca Eu conheci uma danada e chamei ela de docinho Mas tava com esse na balada Ela me levou pro cantinho Catuca, catuca, catuca com carinho 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 Catuca, catuca, catuca ela Catuca, catuca ela é saca dela, é minha doncela Catuca, catuca ela Catuca, catuca ela Catuca, catuca ela Catuca, catuca, catuca Joga para o Ronaldo, que se dá catuca, catuca, catuca Catuca, catuca, catuca Joga para o Ronaldo, que se dá catuca, catuca, catuca Joga para o Ronaldo, que se dá catuca, catuca, catuca Joga para o Ronaldo, que se dá catuca, catuca Olha só, DJ Ronaldo, o brabo, o brabo É o número 1 da putaria O número 1 da putaria